O amor precisa viver dentro de mim, dentro em você Tomando conta de nós, lindo de ser, lindo de ver Vestindo cores do bem, cheio de luz e alegria Fazendo a gente cantar de coração A paz em cada mansão, o amor precisa viver dentro de mim, dentro em você Tomando conta de nós, lindo de ser, lindo de ver Vestindo cores do bem, cheio de luz e alegria Fazendo a gente cantar de coração A paz em cada canção Que todos os seres, em todos os mundos, sejam felizes Que todos os seres, em todos os mundos, sejam felizes Que todos os seres, em todos os mundos, sejam felizes Que todos os seres, em todos os mundos, sejam felizes Que todos os seres, em todos os mundos, sejam felizes Que todos os seres, em todos os mundos, sejam felizes Que todos os seres, em todos os mundos, sejam felizes Amor 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 Vamos começar a nossa cerimônia Sempre com muita alegria E eu vou pedir também como homenagem a Robson Antes da gente começar Três mães puxado pelo Digibu Que a dela vai puxar E a gente começa Ok? Tenham todos uma ótima cerimônia Jaya Krishna Jaya Krishna Gopala, Gopala, Gopala. Gopala, 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 Gopala. 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 Gopala, Gopala. Gopala, Gopala. Gopala, Gopala. Gopala, Gopala. 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 Amém. 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 Amém.